O que é o Estado, o seu Estado, o seu Estado, o seu Estado. Respeitar, adentrar as favelas de brindado, matando rapá, quem deveria educar, proteger, respeitar. Remove as favelas do histórico, apresenta a pedagogia da dominação. O papelado é marginal, violento, ser maior e o irmão, e que só serve para o serviço braçal. E IN DC, banqueiro e transarial. Todo as presídio, morreu na fila do hospital, olhar pro seu vizinho como um inimigo mortal. Ajoelhar, pedir, pelo amor de Deus, olhar no espelho e afirmar que o problema sou eu. Pedagogia da dominação Quem estuda é senhor, segue a lógica da escravização Pedagogia da dominação Trabalhador assassinado, amando do Estado Ele se transforma em bandidos neguim É o Estado, o seu Estado, o seu Estado Ele se transforma em bandidos neguim É o Estado, o seu Estado, o seu Estado Ele se transforma em bandidos neguim É o Estado, o seu Estado, o seu Estado Ele se transforma em bandidos neguim É o Estado, o seu Estado, o seu Estado Trabalho o ano inteiro e nem tenho o que comer Fabrica carro e nem tenho a bicicleta Porque constrói a escola e é analfabeto Na constituição todos os textos não são certos E o que só chega para nós, repressão MST são assassinatos e mova tudo errado Meu povo não é representado E o culpado são fascistas e que dominam o Estado Pedagogia da dominação Quem estuda é senhor, seca a lógica da escravização Pedagogia da dominação Caverão na favela, matando os irmãos Quem nos transforma em bandidos neguim É o Estado Sérgio Cabral Quem nos transforma em bandidos neguim Isso faz uma paz Quem nos transforma em bandidos neguim É o Estado O seu Estado O seu Estado Quem nos transforma em bandidos neguim É o Estado O seu Estado Não o nosso Estado O Deus Esse Estado é repressor Esse Estado Assassino Que mata vários favelados Trabalhadores Manda caveirão pras favelas Não dê educação pro povo E depois cumpre um pouco o corpo Culpa o próprio povo E o povo sem formação política Vai olhar no espelho e vai falar Realmente o culpado sou eu Não acredite nessa pedagogia Abaixa essa pedagogia da população Que nos transforma em bandido É o Estado O Estado Para vencer Assim que tem que ser Quem é do Santa Marta faz o ver Faz o ser Para vencer Assim que tem que ser Quem é do Santa Marta faz o ver Faz o ser Para vencer Assim que tem que ser Quem é do Santa Marta faz o ver Faz o ser Eu digo assim Veio que vitórias ser de contruta Cês tão ligado que não borra 20 é dura Barracos de madeira No século XXI Desempregados por aqui infelizmente é comum Mas não podemos se acomodar E não devemos se acostumar Pois o sistema quer nos lançar A nossas mentes condicionar Com as novelas propagandas de marcas Ficar do cli-pli, domingão à tarde Ir pro show que tem que gastar todo o salário Ilusionar a vida de playboy, tá ligado? Você não é daí, nasceu aqui Nos pecos do Santa Marta, se liga daqui É desse jeito, vamos ver como é que serve Só dinheiro suado, meu Deus Quem é do Santa Marta, faz o V, faz o C Pra vencer, assim que tem que ser Quem é do Santa Marta, faz o V, faz o C Pra vencer, assim que tem que ser Quem é trabalhador, faz o V, faz o C Pra vencer, assim que tem que ser Quem é do Santa Marta, faz o V, faz o C E aí, a minha é da sua fila, vai funcionar? Vencer pra mim é ter dignidade Junto com meu povo a luta é de classe Favelado não é bandido e nem ignorante E sem trabalhadores realizados a todo instante O Estado é opressor, mantém o povo controlado Quem eu sabe apesar da favela é forjada Meu reto é pra informar, levar reflexão A história do Brasil tá contada errada Irmão, temos direito de morar, estudar, trabalhar Mas os capitalistas não querem nos ferrar Eu mure a história da favela Santa Mar Quem é sofredor sabe que nada foi de graça Por aqui foi construído o suor do trabalhador Cada tijolo erguido tem sua história, morô? Cada tijolo erguido tem sua história, morô, doutor? Quem é do Santa Marta faz o ver, faz o ser Só quem é do Santa Marta sabe o que eu tô falando, erguido Só quem é do Santa Marta faz o ver, faz o ser Só quem é do Santa Marta faz o ver, faz o ser Só quem é do Santa Marta faz o ver, faz o ser Quem é do Santa Marta faz o ver, faz o ser Quem é do Santa Marta faz o ver, faz o ser E aí